Eu tenho uma posição, uma opinião minha, eu acho que todo clássico deveria ser jogado no Mineirão com duas torcidas, domingo, 4 horas da tarde. Eu fui criado dessa maneira, eu vi, eu fui a clássicos com 110 mil torcedores e que foram muito bem conduzidos. Pessoal, estou interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que está aqui na tela, beleza? Então, não consigo entender e aceitar que com o passar do tempo, com a modernidade e tudo mais, vão me falar que a polícia não pode conseguir fazer um evento com duas torcidas. Isso pra mim é inadmissível. A questão da Arena também, eu acho que você colocar 10% dos torcedores lá, já teve uma situação desagradável, mas ela pode ser revertida. Você tendo uma segurança mais aprimorada, você sabendo lidar melhor com algumas situações que foram vistas no primeiro momento, eu acho que poderia ser contornado. Agora, o que me causou estranheza quando eu perguntei ao Filipão, foi o Filipão não saber, né? Porque todo mundo já sabia, né? Que ia ter torcida única e o Filipão não sabia. Isso realmente me pegou de surpresa, mas eu estou com o Filipão nessa, cara. É até aquele gosto do torcedor poder sacanear o outro ali na hora do estádio, numa vitória, numa derrota. Isso faz parte, gente. É a tradição do clássico. E vamos ver só uma torcida. Concordo com vocês. Perde com isso o futebol.